TWP! Happy New Year! Happy New Year! Tamanhos grandes, 50 ao 70, masculino e feminino. E você tem calça e stretch na promoção, 44 reais, várias lavagens. Vem pra cá que eu vou mostrar pra você roupa branca, colorida. O que você imagina de moda jovem, você vai encontrar na TWP, que tem na Vila Mariana, Tato Pé e São Bernardo. Telefone 5754997. Corre, vem pra cá, você vai amar. Feliz Ano Novo!